Dizem que o Universo é quem decide o teu lugar. Que tu só agarras o que já está escrito. Que tu nasces com o teu caminho treçado. Dizem. Abre os teus olhos. A tua mente. O teu coração. Esta é a tua história. A tua vida. O teu jogo. Tu és como nós. Agarrear pelo teu melhor. Por isso, nós chegamos até aqui. Jogamos juntos. Vibramos juntos. Batalhamos juntos. Venceremos juntos. Os grandes campeões nascem das batalhas do dia a dia. A nossa luta é o que nos faz um só. Faz o teu destino. Faz o nosso. Torna-te um de nós. Em sócios.scbraga.pt